Esse som foi dedicado pras mina que não seja pesado Tu gostaram de ouvir se sou meloso pra nós ser dedicado Onde tá escrito que mina só curte love song Pra ser sincera sua rima é tão ruim quanto o seu grau de milação Não basta o pano com a comédia, fala bosta K-pop Tem tanto senso como um merece o prêmio Nobel de Locke Se adora as mina quieta, eu só desejo que seca ela é pouca Empoderamento feminino não é sua escolha Hipócrita pra caralho, quer falar mal da minha chota Me brocha esse seu desempenho de bosta boy de bom domínio Vai tipo anel e fala cineira, no tour pela quebrada só conhece as biqueira Se perde na carreira e o mapa segue o empalo Batendo continência pra otário Cês queria ser Dirty Buster, mas não basta de califa Queria o Nick Minaj e Bikgui Latifah Cala a boca, tô pensando fazer igual a mulher do Yoki Desquartejar, colocar numa mala e mandar pras onoses Eu quero paz, mas MCs pro outro não falta Escute nem no mude, sua moral fica em alta O nosso time tá formado pronta pra mudar o jogo As que bate de frente contra os que baba ovo se afoga no seu ego Ó estúpido machista, agora é só rajada dessas mina terrorista Admita que tá bolado, afinal cê já deu brecha Quando escolheu os macho pra tocar na sua festa Me ensinando o que eu já sei, manipulando as ideias Oprimindo as companheiras com seus macho de plateia Diminuindo a autoestima numa tortura psicológica A culpa é da vítima, quase que de uma forma lógica E por isso que tá em choque, se tremendo seu cuzão Tanta faixa no CD, pra nós só coube o refrão Essa é pra você, ó rei da virilidade Que julgou o ser mulher, um ser de incapacidade Que estupra, mata, enlouquece todo dia E faz da minha buceta o seu troféu pra hierarquia Eu sou a puta, a trepadeira, a vadia Eu já tava lá enquanto você se escondia Traficando informação entre as claps, as traps Quem andou cadina de não pagar pau pra verme Prepotentes, arrogantes, totalmente sem noção Agora é só porrada que é pra ter educação E quem sabe Zé Ruela, você vai entender Quem nasce na favela é diferente de você Acabou sua cota, acorda, desloga Nem se joga pra esse nível, porque aqui você se afoga Folgada nas linhas, sem faz de foice Os rola bosta e seus foca da estrada Que só xinga, chora e posta É o enxame, chamem de quadrilha Que deixa os trouxos em bunny Nessa trilha sua quila pra enterrar Sozinho me infame Sua fé me fede a faixa Que só serve pra capacho Abaixa a crista macho Discuta o esculacho Isso é veneno letal Sem aviso, sem bula Foda-se o rap game A regra que cês cria Nós pula, cria de Wootenclean Na quebra das clavícula E papo de desconstrução Aqui só serve pra sua mandíbula Sem massagem, sem desculpa Assume o que você diz No estúdio peito cheio Na rua se contradiz Não assume sua postura Não sustenta, não runges Nessas linhas tem projétipo Seus projetos de diz É o bonde das ficha Braba, brasa, bruxa bruta Pra calar os contilopes Com as track mais suja É o corte nos catalogs Que não respeita a luta As puta que cê espancou Hoje te mata E te sepulta Feito o que ouviu Diz ossos playmobil Que assiste assusta Quebra diverso imbecil A estrofe das minas juntas Seguimos pra frente Pra cima Sem curva Isso é pra vocês Aprender a respeitar O poder das vulvas Macho zoado no mic Massa da mesma banca Fuck putas Nunca Hoje é as puta que te espanca Daí certa manca Ataquem babaca Que não se manca Desbranca pra gacarranca Essas frangas de sampa sanca Eu vou ser franca Eu não preciso de consentimento Até porque fiscal de foda Não é um dos cinco elementos De falta conhecimento E eu tenho na minha lista Dois tipos de MC Os misóginos machistas Muito humano desesperado Querendo sair no lucro Com discurso romantizado Dessa cultura do estupro Sem máscaras Caras ásperas Falhas Ideias tortas Sei bem porque Representatividade com moda Foda Quer falar das mina em categoria? Moda Branco e boy Não entende de minoria Tática de silenciamento Desmerecimento da luta Não vive disso por cento Não respeita nem escuta Quer falar de consulta Querendo impulsão Nem faz das mina gozar E quando faz é obrigação Sem condição Eu passo e não peço licença Cês queria zonça mansa Mas nós veio ser presença Então aguenta Respeita Tio no bagulho Que as mina é organizada E veio fazer barulho Minhas amigas falam mal E elas tem sabedoria Seu camarim lotado Também fede a hipocrisia Verso e não peço Seu camarim lotos Com que eu vim Com que é para fazer barulho Obrigado.